Fala galera, Alex, sou eu, né? Professor Alex, sou eu, hoje, trago a conselho na correção Pets 4, 2021, nono ano, educação física, semana 3, né? Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal, arruma 400 mil inscritos, botão não vai te morder. Deixa o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, também se inscreve no meu canal de jogos Alexiô, link na descrição do vídeo. Professor, agora tá no TikTok, né? Bora seguir o professor que tem muito conteúdo lá, hein? Bora assistir lá, arroba alexanderlinebiomedicano. Bora lá esmagar mais um Pets 5, vem comigo. Semana 3, unidade temática e esportes. Tema, badminton, né? Dá uma olhada no Pets 5, se você ficará para responder qualquer questão. A cidade 1, um texto sobre o badminton traz informações sobre a sua prática em vários países, porém, como podemos perceber, ele ainda é pouco praticado aqui no Brasil. De acordo com a sua percepção, responda como o badminton pode ser praticado de maneira adaptada nas escolas e em outros espaços. Posso ter pessoal no exemplo, né? Os equipamentos podem ser praticados em qualquer local, com espaço amplo e que tenha como pendurar uma rede ou linha em altura adequada para representá-la. 2, de acordo com o texto, quantos sets possuem uma partida de badminton, né? 3 sets de 21 pontos cada. 3, leia o texto sobre o badminton com atenção e assinale a alternativa correta, né? Então, a correta é a segunda aí, né? No Brasil, a primeira partida oficial de badminton foi realizada em São Paulo, início da década de 80. Então, é isso, né, gente? Mas, sinal de correção de Pets 4, 2021, semana 3, educação física, né, do nono ano. Não tinha dezão? Bora garantir toda semana 3 aí, ó, o playlist aí, ó, toda semana 3 completa pra vocês, hein? Pets 5 vale nota, hein? Pessoal sempre salvando a pele de vocês. Bora salvar a pele do professor? Se inscreve no meu canal Jogos Alexiô e usa meu código no kawaii, ó o código aqui também na descrição do vídeo. Pode ajudar o professor a ganhar um dinheirinho, hein? Bora continuar esmagando todos os pets juntos, sem atraso? Continue acompanhando o canal. Bons estudos!